Olá, hoje a gente vai falar de automobilismo, automobilismo como um todo o Marcos Fabio Copete, grande prazer falar contigo, te recebi para essa conversa de peso, a primeira coisa que o Copete me disse é, mas eu já fui na conversa de peso? Mas não comigo. Na verdade era um pouco mais leve, né? Não, não, não era. Ah, o conversa de peso sim, 100 quilos menos, por exemplo. Nem tanto, mas uns 40. Mas tu sabe que conversa de peso é por causa da qualidade do entrevistado, não por causa do tamanho do entrevistador. O Jairo Kuba disse que não. Quando eu falei para o Jairo que eu ia te entrevistar, ele disse, bom, conta quantas perguntas tu vai conseguir fazer para ele. Nenhuma. Esse é o desafio. Copete, tu sabes da nossa alegria, do nosso prazer te ter conosco, da satisfação da tua parceria e, sobretudo, do respeito que a gente tem pelo teu trabalho. Já falei isso uma dezena de vezes e começa esse nosso momento contando da alegria que eu tive sentindo a tua vibração na gravação do teu primeiro programa, que está fazendo aí um ano aqui, fez-se um ano aqui na nossa Vale TV. A forma como tu fez e a intensidade disso, e falava com o Marcelo antes da gravação do programa dele, da energia que a gente gera aqui nesse lugar. Eu não sei como é o nome disso, mas acredito em energia, senão eu desafio o pessoal a botar um dedinho na tomada para ver o que é esse negócio que tem lá. Alguma coisa tem nesse negócio aí. Prazer estar contigo aqui. O prazer é meu. Se eu tiver que explicar por que essa energia que ele sentiu, que ele captou, é porque, óbvio, assim, eu comecei em 2004 na televisão. Já tinha desde 93 fazendo o setor automotivo impresso, né? Mas desde 2004 estava na televisão, então aqui no Vomburgo, pelo Canal 20. Mas por diversas ocorrências, inclusive a migração, hoje o Canal 20 é TV Justiça, eu precisava de uma outra casa para o meu programa. Eu acredito que ainda, em 2017, e creio que mais alguns anos, o automóvel, ou os veículos, melhor dizendo, serão e são importantes na vida de uma nação, de um povo. Eu sempre disse que o homem nunca se contentou com a velocidade das suas pernas. Ele sempre teve a mente criativa buscando as asas de Dédalo, de Ícaro, ou qualquer coisa, ou foi andar a cavalo, foi andar de bicicleta, foi andar locomotiva, mas o homem sempre quis ir mais rápido que as limitações físicas que tem. Então, o veículo ainda faz parte disso. E a migração para cá, você sentiu aquilo porque eu percebi, no projeto do Canal 14, aquilo que individualmente nós fazíamos no Canal 20, que era cada um contar a sua história para a nossa região. E quando você vem para cá, percebe, e sendo obviamente e sempre sincero, que aqui você tem um formato de... é predominante. Eu não vou dizer que seja 100%, mas 80% daqui que você respira e vive no Canal 14 é a comunidade. É aquilo que nos interessa. Nós estamos apenas a 40 quilômetros de Porto Alegre, mas nós temos uma identidade. E aqui eu percebi que do 20 para o 14 é uma diminuição apenas no dial, e sim um acréscimo no envolvimento e nas possibilidades que você tem de tratar desses assuntos com... Quando fala comunidade, parece em termos políticos ou sociais, não. É termos do dia a dia. Então, essa, assim, logo eu pressenti que aqui teria um espaço para crescer em termos de envolvimento com a comunidade. Por que você escolheu o jornalismo especialmente? Eu não escolhi o jornalismo. O jornalista escolheu? Não, eu sou jornalista automotivo. É uma classe totalmente diferente. Eu emprego o meio... Porque tu foi lá fazer direito. E depois o Ministério Público. Tu foi fazer escola do Ministério Público para ser promotor de justiça. E como eu já disse, eu pelo menos eu escrevi... E tu não quis ser promotor de justiça. Alguém iria morrer. Ou eu... A cada júri, provavelmente. Ou juiz. Porque, no máximo, eu seria um moro. No máximo. Naquele tempo não havia espaço para ser o... Tu ficou com medo que a incomodação fosse muito maior, é isso? Não. Quanto mais eu me enfronhava no direito, mais eu percebia o que vocês estão sentindo na política hoje. E quando você me pergunta na Estação Hamburgo o que eu acho, eu não acho nada. Porque essa frustração eu tive no direito. Eu tive ela na metade da faculdade de direito, foi até o final ainda, não sei porquê. E eu era lichotesco. Eu queria o Ministério Público como um paladino da verdade e da justiça. E, de fato, se tem alguém que faz justiça nesse país, ainda é o Ministério Público. Quem busca promover, está aí o promotor. Exato. Então, o que acontece? Bem ou mal com tudo? Em determinado momento, eu fui me desiludindo com a velocidade das soluções legais. Hoje você se desilude com a velocidade das soluções políticas. Aí fazem passeata. Ontem, na Avenida Paulista, tinha perto de 20 pessoas protestando. Contra o Temer. Foi uma coisa patética. Então, vamos falar de política. Por que não a política como o teu caminho? Não. Teu pai foi deputado estadual no seu Américo Copetti. A dona Sueli Copetti foi uma professora, lembrada, líder de escola. Exato. Essas coisas... Eu sempre me perguntei. Eu tenho uma resposta que é básica. Por que as pessoas hoje têm desilusão com a política? A política de P maiúsculo. Quem tem 60 anos de idade ou está nessa geração de 60 anos, sabe que, bem ou mal, político, na nossa, na iniciação, eram pessoas do povo que abdicavam de sua profissão e tinham perdas para fazer algo maior. Então, era um empresário que deixava a empresa, um bancário que viu todos os seus colegas serem promovidos e, por causa da política, ele era posto seis meses antes de 15 de novembro. O meu pai era tirado da frente do Banco do Brasil, como caixa, e ele ia trabalhar num escritóriozinho, num andar superior, longe do público. Eram as armas políticas do jogo. E, então, ele perdia... O que acontecia? Você não tinha o que se chama hoje de político profissional. Aquele que só vê a carreira política como solução financeira e, quando ele abdica, ele põe o filho e, aí, hoje, ele põe o filho a trabalhar com vereador. Depois, ele trabalha para que o filho trabalhe com o deputado. E, aí, que o filho venha a ser vereador em Novo Hamburgo e que tenha uma carreira política e, de preferência, o neto. É engraçado. Esse é um coronelismo existente hoje na cidade de Novo Hamburgo. O que a gente acha feio lá no Nordeste. É, mas é muito bacana você ver, então, a coisa... E não em Novo Hamburgo, se eu falar em Novo Hamburgo, não. Isso seria erróneo, maldosamente falando. É, no Brasil inteiro, se criou a casta do político profissional. Então, você vê na câmera o filho do fulano, o filho... E não é por... Eu sempre digo assim, o que seria da música se o Strauss não tivesse feito a sua valsa e fizesse esquecer completamente o seu pai? O pai do Strauss era músico. Então, não posso dizer assim, ah, não, o filho não pode seguir a carreira do pai. Não, não é isso. Se percebe hoje que é uma solução financeira. E você não é... Voltando à questão, nós tínhamos aqui vereadores, assim, nós tínhamos um vereador de Lomba Grande, um vereador do Centro, um vereador ou dois do bairro Primavera, três vereadores de Canudos, porque era uma região densamente populada, né? A população era muito... Canudos é maior que Estense Avelho e Botijuna. Então, você tinha representantes... E aí eu vou voltar porque eu acredito no canal 14. A quantidade de candidatos a qualquer coisa que se aproximaram dessas câmeras mostrando que isso aqui é um projeto fiável e de efeito na população, aí eu quero me apresentar no canal 14. Nós temos aqui candidatos a artistas que colocam suas bandas junto com o Canísio Edelwein buscando o sucesso cultural. E nós temos políticos que estão na porta tentando ganhar uns segundos aqui para mostrar o seu projeto. Como é que eu vou te dizer? O que mudou hoje é a minha desilusão com essa política de hoje, que é a de resultados assim. Assim que eu me elejo, eu começo a trabalhar. Se eu me elegi vereador, eu já estou discutindo se eu vou ser vice na próxima ou vou ser candidato a deputado. Não é porque você veio para representar uma ideia, uma região ou um setor. Ah, a bancada ruralista era um crime. A própria bancada evangélica é um crime. O problema é a deformação disso. A bancada evangélica quer ser homogênea e predominante, assim, e dominante. Aí não tem mais a defesa do interesse. E é engraçado, olha como a bancada ruralista era criticada. Porque ela defendia... Verdade. Ela defendia um setor. Hoje nós estamos vendo diariamente na televisão pessoas de diversas tonalidades políticas defendendo o seu bolso. Então, e é uma coisa que eu criticava muito aqui na própria TV, é assim, nós tivemos um pan-americano para fraudar licitações. Nós tivemos uma Olimpíada para fraudar licitações. Nós tivemos uma Para-Olimpíada para fraudar licitações. Ah, mas como tu diz uma coisa dessa? É só verificar. Aqui no Rio Grande do Sul, aqui próximo de nós, tem um escândalo da ampliação do trem Zubes de São Paulo e Nova Hamburgo. Tem escândalo. Não tem escândalo. Mas será que essa não é a decorrência, Copércio? Não. Mudou tudo. Tu coloca como sendo o princípio. Será que é realmente o princípio? Não, mas eu acho que é o princípio. Hoje, você... Quantas vezes eu falei aqui que nós não precisamos de um aeroporto novo. Nós temos carências enormes. A minha crítica aqui para o município, nós não temos dinheiro para nada. Aí veio o carnaval. Não, o carnaval a gente não mexe. Espera um pouquinho. Quando a família está com dificuldade financeira, isso envolve a mim. De eu ir no cinema, aqui em Nova Hamburgo, olhar os cartazes e olha que o cinema é barato. E olhar, eu vou. Mas esse filme não é... Eu estava indo no cinema por ir no cinema. O filme não era tão interessante. Não, paga a pena. Estranho que para o carnaval nós temos dinheiro, temos verba. Agora a discussão é, e é uma coisa que até ponho aqui, a locação do teatro Fevalho para fazer um seminário para professores, foi gasto um valor substancial. Nossos amigos discutem isso e dizem que esse valor poderia ser usado na cultura. Mas na cultura dos seus programas, das suas atividades, é como eu que organizei muitos anos eventos de moto, de enduro. Eu criticar que esse dinheiro empregado lá nos professores poderíamos ter feito umas provas de campeonato gaúcho de enduro de regularidade. E desculpe, ou nós temos dinheiro, recursos numa prefeitura para fazer praticamente tudo, ou nós vamos... Mas a gente não está muito preso ao nosso paternalismo que faz com que a gente seja defensores de cada um do nosso mercado. Mas é aí que eu falei do político. A gente acaba esquecendo que sim, nós precisamos investir um pouco em cultura, um pouco em educação, um pouco em esportes. Quando você tem dinheiro. Agora, sem pensar exatamente... Quando você tem dinheiro, você vai... Mas quem define o que é a prioridade? Marcos, Sobre, Copete? Não, é aí que está o problema. Não é o gestor que tem que dizer, bom, a minha visão de mundo, eu preciso de... Eu acreditava que o gestor tivesse a capacidade de uma definição... De discernimento? Não, não é bem isso. De uma definição e prosseguir nesse rumo. Quando eu entro na política, eu preciso ouvir o fulano, ouvir o... Posso criticar o tal de Dória lá em São Paulo, mas um pouco ele fez. Ele deve ter deixado várias coisas a descoberta. Eu gostaria que... O problema é que o nosso programa passa, felizmente, em Campo Bom, Sapiranga e Estância Velha. Mas eu vou pegar um exemplo de Campo Bom. Olha o que foi feito para o munícipe, como eles gostam, os políticos gostam de usar para o munícipe, nos últimos anos. Tem ciclovia em Campo Bom? Tem. Tem alguma discussão de briga com ciclista ou má utilização? Não tem. Foi feito um teatro lá em Campo Bom na última década? Foi. Tem reforma a cada seis meses? Não. Não? Mas espera um pouquinho. Então, só peguei... Tem eventos culturais no Natal lá? Tem. Você gasta bastante dinheiro. E é feito por gente em Novo Hamburgo? Sim. A gente em Novo Hamburgo sabe fazer em Campo Bom. Não, mas espera um pouquinho mais. Como assim? Como é que gente de Novo Hamburgo faz um belo Natal? Eu só vou olhar lá em Dois Irmãos e a gente daqui que fez. As pessoas, não. Eu vou a Campo Bom, eu levo a minha família, a Dois Irmãos. Mas por quê? Porque lá alguém decidiu. Eu quero isso e nós vamos manter. Então, tem uma tradição do Natal em Campo Bom. E olha, eu fui lá e tinha bandas tocando. Uma juventude, uma madurizada que nem a Nahara, bonita, alegre, tocando. Eu acho que se tu fosse para o jornalismo opinativo, ou tu não estava mais aqui, que alguém tinha dado jeito em ti, ou tu era senador da República. A gente vai para um breve intervalo e volta já já hoje com o Marcos Farkopetti. Marcos Farkopetti.